Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar mostrando como fazer esses lindos lacinhos aqui, ó, pra RNs. Eu vou estar fazendo ele na faixinha de seda, mas você pode estar fazendo ele no bico de pato também, tá? Esses aqui eu fiz pra colocar eles no bico de pato, vou montar um kitzinho com essas quatro cores e eu vou mostrar pra vocês aqui como vocês podem estar fazendo e estar aplicando na faixinha de seda, tá? Esse lacinho ele é bem simples, ele é bem pequenininho, ele é voltado mesmo pra RN, ele gasta pouquinho material e vale muito a pena você estar fazendo ele, tá? Esse aqui eu vou aplicar a RNs no bico de pato, mas eu vou estar mostrando como vocês podem estar aplicando na faixinha de seda. Mas antes eu já queria pedir pra vocês aí que não são inscritos ainda no canal aqui Artes da ANE, então aproveita e já se inscreve, ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo e se você já é inscrito aqui do canal, então aproveita e já deixa um like aqui pra ajudar na divulgação do trabalho, tá gente? A gente vai precisar de um pedaço de 15 centímetros, da fita de 38 milímetros de gorburão, mas você pode estar utilizando a de cetim também, caso você não tenha, um pedaço de 13 centímetros, outro pedaço de 10 centímetros e mais um pedaço de 8 centímetros pra gente estar fazendo o acabamento. Eu vou estar deixando tudo aqui na descrição do vídeo, tá? Os tamanhos aqui pra vocês, tá meninas? Então eu vou começar aqui com um pedaço de 15 centímetros e com o de 13, eles já estão com as pontinhas seladas, então eu vou pegar aqui o pedacinho de 13 centímetros, que é o menor, vou marcar aqui o meio, você pode estar marcando o meio com o isqueiro, tá? Então você vai posicionar aqui, ó, bem no meinho, passando assim, ó, uns meio milímetro, vem aqui com a outra pontinha, coloca aqui no meinho também, tá? E a gente vai alinhavar, de cima para baixo. Eu achei muito fofinho esse lacinho, super rápido de fazer e o melhor, que você gasta pouco material e você pode estar vendendo por um precinho aí bem razoável, dependendo da sua cidade. Aqui no meu caso, eu vendo um lacinho desse aqui, a unidade a 6 reais e o kitzinho, eu ainda não, o kitzinho eu vendo a 24 reais, tá? O kitzinho dele com 4 unidades. Aí você escolhe aí como que você vai fazer, se você vai colocar 5 unidades ou 6, aí vai depender muito. É, das suas clientes, tá? Então a gente agora vai ajeitar aqui, ó, para as voltinhas. É um laço bem simples mesmo, para quem está iniciando, é ótimo você estar fazendo essas pecinhas mais simples, tá? Para quem está iniciando é muito bom. Eu sempre gosto de estar trazendo esses lacinhos mais voltados para quem está iniciando. Vou trocar aqui minha linha. E eu sempre gosto de estar trazendo esses videozinhos assim mais básicos, para quem está iniciando, né? Porque aí você começa pelo mais fácil e depois você começa a fazer aí os outros modelos mais elaborados. Então eu vou pegar aqui outro pedacinho de 15 centímetros, vou fazer a mesma coisa, vou dobrar aqui ao meio, vou marcar aqui, ou sei lá, com isqueiro. Aí coloco aqui, ó, uma pontinha aqui sobre a outra, aqui em cima da marcação, tá? E eu venho aqui alinhavando todo o meio aqui do laço. Ah, meninas, eu queria agradecer a todos vocês aqui que são inscritos no canal, que a gente completou agora dia 1º de maio um ano de canal. E eu já estou aí com mais de 4 mil inscritos, mais de 4 mil amigos aqui no canal. Então eu queria agradecer a cada um de vocês, que sempre assistem os vídeos, que sempre deixam comentários positivos, que deixam seus likes. Eu queria agradecer a todos vocês e que venham mais amigos, né? Que venham mais pessoas para se inscrever aqui no canal. Então, gente, eu quero agradecer a todos vocês que estão sempre aqui ligadinhos comigo, tá? Então eu já fiz aqui, ó, o outro lacinho, tá? Eu vou dar um nozinho aqui e agora eu vou pegar o pedaço de 10 centímetros. Peguei aqui o pedacinho de 10 centímetros. Novamente, vou marcar ele aqui ao meio. Ou, sei lá, com isqueiro, né? Aí marquei ele aqui ao meio. Aí eu vou estar fazendo essa parte aqui, ó. Essa partezinha aqui da bandeirinha. Você pode fazer da maneira que você achar melhor, mas eu gosto de fazer assim, tá? Dobra aqui no meio. Aí eu dobro aqui mais uma vez aqui ao meio, não precisa marcar. Aí eu venho aqui, ó, e corto assim. Porque aí, ó, já vai sair as duas pontinhas iguais, tá? Aí a gente vai vir aqui no meio, novamente, e vamos alinhavar aqui esse meinho. Ó. Puxa aqui. Se você quiser tá fazendo na fita de cetim, eu ainda não testei, mas eu acredito que... Que dê certo também. Mas ainda não fiz na fita de cetim. Mas eu acredito que dá certo também, tá? Agora a gente vai trabalhar com um pedacinho de 8 centímetros, que é um pedacinho pro acabamento do laço. Que é onde vai dar esse efeito aqui, ó, desse nozinho enrugado. Olha. Muito bonitinho, muito simples. E dá um diferencial na peça. Eu gosto bastante desses nozinhos assim. Enrugadinho. Tá? Então a gente vai fazer assim. Vamos pegar aqui o isqueiro. Deixa eu colocar aqui pro lado. Aí, gente, a gente vai fazer assim, ó. Vamos pegar aqui essa pontinha. Ó. Aí, dobra aqui. Aí, você vem com essa outra ponta, ó. Igualei aqui as pontinhas, as três pontas e vamos selar. Ó, ele vai ficando assim, enrugadinho. Esse lado do mesmo jeito. Você vem assim, ó. Você vai dobrar aqui. Ó, vai encaixar essa ponta aqui nessa. E vem com essa outra parte e coloca aqui atrás. Ó. Aí, vai ficar assim, ó. As três pontinhas. Você pressiona aqui. E já sela com a esquerda. Tá? Aí, ele vai ficar assim. Com esse efeito aqui, enrugadinho. Aí, você vai pegar a meia de seda. Essa aqui eu tô usando aquela slim. Eu cortei. Com a meia, dá pra você fazer várias peças. Essas aqui. Eu tô esticando bem. Porque essa aqui, ela é meio que pequena. Dá uma esticadinha aqui nela. Tá? E a gente vai começar agora a montagem do laço. E vamos começar aqui a montagem do laço. Vamos pegar aqui o pedaço de 15 centímetros. Que é o laço maior. Aí, a gente vai colocar o menorzinho aqui. Sobre ele. Ó. Aí, a gente vem aqui. E a gente vem aqui. E vamos colocar essa partezinha. Aqui, ó. Bem aqui no meio do laço. Venho aqui com muito cuidado. Sela as pontinhas. Aí, vamos aqui pra parte do acabamento. A gente vai passar um pouquinho de cola aqui. Ó. Você vai colar aqui. Aí, você vem aqui, ó. E cola aqui a outra parte. Que é bem meu dedo, como sempre. Ó. Aí, aqui atrás. Sela aqui mais um pouquinho. Ó. Aí, você já pode ir dando uma arrumadinha aqui no laço. Tá? E aí, eu vou estar colocando ele na faixinha. Pra estar centralizando aqui ele na faixinha. Tá? Aplico aqui um pouco de cola quente. Bem aqui no meinho. Você deixa ele abertinho assim, ó. Aí, você cola mais aqui só nesse meinho. Aí, você vem aqui com essas outras pontinhas aqui, ó. Da meia. E aí, você coloca aqui por cima. Tá? Vou colocar mais só um pouquinho de cola aqui. Pra fixar melhor. Tira aqui o excesso de cola, tá? E assim ficou com os lacinhos RN aqui na faixinha de seda. Se você quiser, você pode estar colocando um acabamento aqui, tá? Se você preferir, pode estar colocando um acabamento. Se não, pode estar deixando assim. Aí, aqui tem os outros lacinhos. Que esse eu vou estar colocando no bico de pato. Tá? E é isso, gente. Era apenas mais uma ideia. De vocês estarem trabalhando aí com lacinhos RN. Tanto na faixinha, como no bico de pato. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, aproveita e já deixa o seu like. Se você ainda não é inscrito, aproveita e já se inscreve aí no canal. E fique sempre ligadinhos aqui no canal Artes da Anne. Até o nosso próximo vídeo. E tchau, tchau.